Primeiro eu quero dar boas-vindas a vocês que fazem suas compras aqui no Shopping Megapolo, que é o maior shopping já tá cá do Brasil, e lembrar a todas que aqui é lugar de ficar na moda, mas manter o conforto pra quem vem de interior, pra quem vem pra cá fazer as suas compras e precisa, né, naturalmente, carregar coisa pra lá e pra cá, mas tem como fazer isso junto com estar na moda. Aí algumas dicas são, por exemplo, apostar nas sapatilhas e nas rasteirinhas, já que elas estão em alta nessa estação. Agora tem aí os sneakers que estão fazendo o maior sucesso e é um calçado super confortável, já que o salto fica embutido, então as mulheres usam em várias ocasiões e especialmente nessas em que elas precisam se movimentar mais. Eu acho que o legging também tá em alta, né, e o legging é uma peça bacana, agora tem os leggings metalizados, estampados, que podem compor looks bacanas com batas ou tops, mas sempre mais alongados na parte de cima. O gafo é usar legging mostrando o bumbum apertado demais, que aliás é uma coisa que acontece muito com as mulheres frutas. Pois certamente você não quer parecer com elas, não é verdade? Além disso, quais outras gafas as pessoas cometem? Eu acho que, por exemplo, barriguinha de fora. Barriguinha de fora nunca, nem no trabalho, nem na sua casa. Claro, na sua casa pode fazer o que você quiser com o seu marido, mas o ideal é que não fique mostrando a barriguinha por aí, a não ser que seja na praia. Então, também não recomendo e acho que essa é uma das maiores gafas que as mulheres vêm cometendo por aí. A gente vai, às vezes, a outros shoppings e a lugares que a gente vê todo mundo de barriga de fora. Eu não acho isso elegante e certamente não deve ser em ocasião alguma. Outras gafas que as mulheres cometem, acho que usar tênis esportivo demais. O sneaker é uma ótima opção para essas ocasiões. O tênis é um tênis de academia, que muitas mulheres acabam usando com legging ou com calça jeans. Aí embola tudo na boca do tênis lá, que não fica legal. Acho que, tirando isso, é mais buscar realmente algo confortável, que valorize seu tipo físico, que possa estar nas cores aí da moda, mas sempre privilegiando o conforto em ocasiões de compra, como aqui no Shopping Megapolo. Aliás, aproveite que o Megapolo está bombando aí com as novidades do verão e já antecipando para você todas as tendências que estarão em alta no verão 2013. Obrigado. Obrigado.